Na oportunidade, os moradores expuseram a preocupação de que as obras podem parar em Blumenau. Nós temos obras em costas, em ruas importantes, envolvendo 80 famílias. Graças a Deus não morreu ninguém, mas todo momento de chuva que nós temos, nós estamos em área de risco e área que está um perigo iminente. Então, o que está acontecendo é que as verbas, até agora, o que foi feito, trabalhado, eles não receberam, cerca de 3 milhões e meio. E é isso que nós estamos reivindicando através do Fórum Parlamentar. O deputado Mauro Mariani prometeu levar as reivindicações dos moradores ao governo federal. Eu quero acreditar que nós vamos ter uma solução, um encaminhamento positivo da liberação de parte dos recursos para que as obras sejam retomadas e mais rapidamente concluídas. Então, como é um assunto lá de 2008, nós tivemos, na semana passada, uma audiência com o ministro da Integração Nacional sobre todos os pleitos de Santa Catarina relativos às sucessivas tragédias que nós passamos. Existem algumas pendências e no dia 12, semana que vem, portanto, nós teremos uma reunião para passarmos ponto a ponto tudo o que está pendente em Santa Catarina e para os municípios. E essa, seguramente, também será uma pauta das mais relevantes que serão tratadas. Esse é o momento ideal, já que Blumenau passa por um momento difícil, o Vale do Itajaí passa por um momento difícil, e a comunidade até se fez presente, buscando a liberação, o empenho dos nossos representantes na liberação de valores para estar ainda consertando, vamos dizer assim, aquilo que a tragédia de 2008 deixou de cicatriz no nosso município. Eu penso que é muito importante que os parlamentares que nos representam no nível nacional venham até o nosso município fazer esse debate e escutar as nossas reivindicações.